Eu agora recebo um convidado pra lá de gabaritado. Na minha visão, ele é um dos mais atuantes diretores de orquestras brasileiras. Com grande atividade e destaque na vida musical de São Paulo. Ele é diretor artístico e regente titular da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, que é uma referência. Foi maestro durante cinco anos do Opera Estúdio do Centro Musical Tom Jobim, tendo dirigido José Fantute, do meu amado Wolfgang Amadeus Mozart. O Albert Herring, de Benjamin Britten. O Feu no Inferno, do Jacques Offenbar. Quer dizer, e ele tá aqui hoje pra reger. Mas é uma partezinha aqui do Todo Seu, esclarecendo pra gente algumas dúvidas sobre o inebriante universo das óperas. Boa noite, o maestro João Maurício Galindo. Obrigado por ter vindo. Já falei contigo lá, mas a gente repete. Faz de quando que a gente não se viu ainda. A televisão é esse mesmo. Senta, querido. Tô muito contente com a sua presença. Igualmente. Você sabe disso. E pra nós, apaixonados por música erudita, nós temos que reverenciar você cada vez mais, porque a música clássica no Brasil tem ganhado um espaço que não tinha antes. E a cada ano essa coisa aumenta. Mas muita gente se depara com dúvidas sobre esse estilo, que a gente sabe, é pouco aprofundado na terra do samba. Bom, enfim. Então vamos lá. Há perguntas que nós recebemos aqui, as pessoas queriam saber sobre timbres, enfim. Perguntaram o que é um contralto, o que é um falsete numa ópera. Que aliás, voz feminina pra mim, contralto é topo de linha d'oro. É, então, termos, rapidamente. Existe homem de voz aguda e homem de voz grave. Existe mulher de voz aguda e mulher de voz grave. Embora as mulheres tenham a voz mais aguda do que os homens, existe as mulheres de voz aguda, mulheres de voz grave, e assim acontece com os homens. Então, as mulheres de voz aguda, a gente chama de soprano. As mulheres de voz grave, a gente chama de contralto. Os homens de voz aguda, a gente chama de tenor. E os homens de voz grave, a gente chama de baixo. E essas palavras... Ou barítono? O barítono é uma voz intermediária. Intermediária. Tá entre o tenor e o baixo, assim como a médio, o soprano, a meio... Médio, soprano... Tá entre o soprano... Sopraninho, então é baixo. Aí tem soprano lírico, soprano dramático, soprano coloratura, soprano espinto, tenor dramático. Aí são nuances parecidas com a que a gente experimenta tomando vi. É bem parecidas. Eu acho que os bonitores vão torcer o nariz. Não é... Não, não vamos falar... Ah, é o falsete. Ah, o falsete. Olha, o falsete é uma... Você foi explicar tecnicamente o que acontece na garganta de um cantor. Mas imagina... Isso é um falsete. Isso que eu ia fazer. Um homem cantando com a voz aguda que ele não tem. Isso é falsete. Eu uso um mecanismo vocal para produzir uma voz que teórica... Uma altura que teoricamente eu não conseguiria, né? Exato. Só que o falsete, ele não tem potência e o cantor tem dificuldade em ter controle quando canta em falsete. E pouca gente consegue esse controle, essa potência no falsete. É só estudar, né? É. E muito. É. Praticar. É como um esporte. É verdade. Praticar. A gente está falando de voz aguda para os homens, né? É claro que a gente sabe. Muita gente vai torcer o nariz, por isso que eu vou falar agora. Mas houve uma época, séculos atrás, em que os homens retiravam os testículos. Estou falando sério. Para manter a voz mais fina e alcançando notas mais agudas. Eram chamados castrati. E o pior é que não eram eles que retiravam... Decidiam por ele, né? Porque era um rapazinho... Coisa cruel. É cruel. Era um rapazinho que cantava lá no coro da igreja e percebiam que ele tinha uma voz maravilhosa, um fraseado maravilhoso, um talento maravilhoso. Vamos manter a voz dele assim aguda. Então, antes que os hormônios passassem a ser fabricados e que a voz dele mudasse, a famosa mudança de voz que a gente vê nos adolescentes, tiravam os testículos e ele mantinha aquela voz aguda. Então, ele se transformava num homem adulto com essa voz aguda que eu tentei fazer agora para o cantor, mas uma voz aguda com uma extrema potência. E o público era louco por esse tipo de cantor. Era louco. Você sabe que o último castrado, o castrato, ele viveu no século XX. Ele cantava no Vaticano, ele era cantor do Vaticano, mas no caso dele, ele não foi castrado por esse motivo. Ele teve uma doença na infância que eu não sei qual foi e ele foi obrigado a retirar os testículos. E ele se tornou o último castrato. E ele viveu até os anos 20. Até esqueci o nome dele. Mas tem... No YouTube você encontra ele cantando. É impressionante. Foi o último... O único castrato... A única gravação de um castrato que a gente tem. Agora, tem uma estimativa que aponta que, não sei se isso é verdade, 1.500 compositores considerados clássicos. 1.500, estou falando. Tem suas obras executadas com frequência em todo o mundo. Isso englobando estilos múltiplos, né? Como é que você vê o cenário da música clássica? Não só de música erudita, né? Que é no Brasil e no mundo. Olha, a música clássica, isso que a gente chama de música clássica, Pony, pra mim, é um vírus. Quando o bicho pega, você não se livra mais dele, né? Eu vou dizer, não é um vírus, é uma bactéria. São musicocos. Não tem antibiótico e dejeito. Também não deu comigo nem contigo. A ópera, então, pior ainda. É um bicho mais resistente ainda. E agora, a ópera é uma coisa... Tem uma história. Não sei se dá tempo de contar, mas tem uma historinha interessante. Claro que tem. Uma vez, eu estava montando justamente uma dessas três óperas aí que você citou, lá no centro Tom Jobim. E a gente estava numa sala ensinando os cantores com piano, ainda sem a orquestra. E estavam lá os cantores todos reunidos, levantavam por vez, o pianista tocando. De repente, a porta abriu e entraram quatro meninas novinhas, de uns 17, 18 anos de idade. Aí, todo mundo parou. Quem eram elas? Alunas do curso de moda de uma faculdade aqui de São Paulo, a Faculdade Santa Marcelina, que tem um curso de moda. E elas é que iam desenhar o figurino pra nossa ópera. Elas nunca tinham visto um cantor de ópera de perto, nada. Elas iam desenhar o figurino. Elas entraram... Eu falei, senta aqui, deixa a gente terminar, passar essa área aqui. Elas sentaram do lado do cantor. Quando o cara começou a soltar a voz do lado dela, o olho dela só abrindo a boca. Quando ele acabou de cantar, elas falaram pra mim, a gente nunca viu uma coisa tão maravilhosa na vida, eu não sabia que ópera é uma coisa tão legal. Eu falei, vocês nunca viram um cantor cantando de perto, nunca sentiram essa energia que sai dele. Elas, depois me contaram que elas não se interessavam pelo assunto, estavam fazendo aquilo por obrigação, e que a partir daquele momento elas tinham sido inoculadas pelo vídeo. Coisa boa. Bastou ver um cantor cantando pertinho, realmente é uma coisa impressionante. Agora, a sua missão sempre foi, na verdade, popularizar a música clássica. Uma pergunta que não pode ficar lá. Conseguiu? Tá ajudando, né, Rony? Mas eu só queria comentar uma coisinha. Eu, quando comecei a trabalhar, eu me senti muito incomodado com certas situações de pouco público, pouca divulgação, pessoas que achavam o repertório pesado demais. Eu falava, eu acho que tá faltando comunicação nessa história. Claro. E meio que intuitivamente, o que eu comecei a fazer? O meu primeiro trabalho foi reger a Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, que era uma coisa muito bacana, uma orquestra de 70 adolescentes. Sensacional. 70 adolescentes. E a gente fazia muito conceito pelo interior do Estado e eu decidi começar a conversar com a plateia. Falei, pessoal, boa tarde, estamos aqui, vamos tocar Beethoven, eu quero falar um pouquinho de Beethoven pra vocês. Rony, bastava eu falar isso com a plateia, todo mundo dava um sorriso. Porque tinha aquela imagem de que o maestro era um cara bravo, ranzinza, mal-humorado, intocável, né? E eu nunca me preocupei com isso, né? Então eu comecei a conversar com as plateias e um mundo se abriu perante mim, assim. Falei, não, a gente tem que conversar. O público brasileiro não é um público conhecedor, mas é um público extremamente afetuoso, carinhoso e curioso. Então é bacana a gente se comunicar com o público. Todos os meus conceitos eu bato papo com a plateia e já chegou num ponto que quando eu não converso com a plateia eles reclamam. Quando eu tento fazer um conceito mais à la europeia, mais sério, na saída sempre tem alguém que me pega. Por que você não falou nada hoje, João? Então, respondendo a sua pergunta, eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que é uma arte sofisticada e que a gente precisa se comunicar. Eu estou tentando e tem mais, mas tem mais gente fazendo isso e o público do Brasil está aumentando, com certeza. Com certeza. O que eu acho estranho é o seguinte. Para os aficionados de música erudita, e eu me coloco, inclusive, junto a essas pessoas, a gente nunca consegue ingresso, a não ser que você tenha já uma coisa meio... Você sabe como é que é, subterrânea, para você conseguir o ingresso bom, no lugar bom, etc. Sempre está tudo esgotado. E está mesmo. Agora, quando você vai popularizar, as pessoas têm receio. É estranho isso. Mas, Rony, já está popularizado. A Sinfônica do Estado faz uma série de concertos, todo domingo de manhã. Chama-se Concertos Matinais, na Sala São Paulo, 11 da manhã. Não é só a Sinfônica do Estado que toca. Sim, não, não, eu sei, eu sei. Está sempre abarrotado de gente. São concertos populares, é gratuito, então, é destinado a um público que tem um poder aquisitivo menor, está sempre lotado. Eu sei, porque eu já fiz concertos lá várias vezes, nunca sobra cadeira. Então, é um pessoal que vende metrô, vende trem da CPTM, é uma coisa maravilhosa. É emocionante assistir um concerto domingo de manhã na Sala São Paulo. Vou fazer isso. Faça. Vou fazer. É emocionante. A postura do público, é um público que está lá para ouvir. Mas que peças são, normalmente? É clássica. A orquestra, várias orquestras de São Paulo, São Paulo tem muitas orquestras, né? Sim. A gente está realmente com uma coisa assim, tipo... A orquestra sinfônica de... Mas, digo, as peças, tipo, século XIX, século XVIII, bom, século XVIII, bom, século XVIII, poemas sinfônicos de Liszti, e esse tipo de repertório clássico de verdade. Mas é, mas é. Aqui o pessoal falou comigo, do Barbeiro de Sevilha, que foi escrito às preces, é inacreditável, em treze dias, para pagar uma dívida. Vamos ver um trechinho? Roda aí. FIgurô! Sou o quê? Ei, FIgurô! Tá grande aqui, eu não sei o quê. FIgurô! FIgurô lá, FIgurô! FIgurô lá, FIgurô su, FIgurô giú, FIgurô su, FIgurô giú, pronta, prontíssimo... free point, sou o quê, FIgurô da cidade, enались Diago! FIgurô da镇, becóra da notorettera é fio que a Dyidos Himself é . Acho que o vírus já entrou em vários espectadores. Bacana. Na verdade, como é que se explica uma coisa como esse trecho que a gente viu agora da vez de se vira, essa genialidade toda, muitas vezes ser vaiada pela plateia. Olha, eu tenho uma ligação muito forte com o século XVIII, eu adoro, e mais para trás, o barroco, eu tenho paixão por isso. Acho que foi, apareceu ali uma alma grupo, tudo, adoro, qualquer quarteira, qualquer orquestra de câmera, toque o que toque, eu estou lá, travado. Eu fico imaginando, quer dizer, o século XIX ficou uma coisa mais complicada, e o próprio século XX, vamos falar de, por exemplo, de um cara que eu adoro, o Sergei Rachmaninov. Esse cara, o primeiro, o concerto número um, a PNLQ, foi vaiado de pé. O três ninguém consegue tocar, porque é tão difícil que é. E o dois foi aplaudido de pé. Como é que pode isso, gente? E o Rachmaninov entrou em depressão, depois da experiência do primeiro concerto, que é uma obra mais séria. Aí o segundo, ele soltou, soltou o romantismo, aí foi um sucesso, né? Foi, aplaudiram de pé, ao contrário. E o três ninguém consegue tocar, é tão difícil. Mas é um monumento de música. Também acho, o três eu adoro, adoro. Mas é isso, o sucesso depende de muitos fatores. O Bach era considerado um compositor ruim na época dele. Todo mundo achava ele um compositor ultrapassado. Paixão da minha vida. Oitenta anos depois, ele foi redescoberto. Paixão da minha vida, cara. Ele viveu na época errada. Com toda certeza. A música que chamam de Pitagórica, a música das esferas, a música perfeita, correta? A música dele é matemática. Matemática. Mas é a beleza, você vê a beleza da matemática. Porque ela é estruturadinha de uma maneira quase que... Bom, Bela Bartos que usava a sessão Áurea para compro... É verdade. Calculava. Ela que usava isso, é verdade. Não precisa dizer mais nada. Agora, uma coisa que eu queria saber. Você estava fazendo, João, a direção musical e a regência dessa série Aprendiz de Maestro desde 2002. Esse é um projeto que eu conheço e que aplaudo. O próximo espetáculo, inclusive, vai embalar a criançada ao som. Minha escola também é rock and roll, né? Mas eu fui roqueiro. Ah, aí é que está. Eu tenho guitarra. Ah, coisa boa. E botei barzinho, muito. Tudo é perfeito na vida. E agora virão os Beatles, né? Na Sala São Paulo. O meu filho, inclusive, esse que mora nos Estados Unidos e que é músico, ele fez, no Teatro São Pedro, Beatles Erudito. Ah, é? Foi lindo. Ah, que legal. Foi uma coisa maravilhosa. Tanto que chamaram ele para ir lá para fora. Quando viram aquilo aqui. Não tem jeito. Bom, o que é a orquestra do Sargento Pimenta? É o Sargento Pimenta mesmo? Ah, é um barato, Rony. É assim, a gente trabalha em parceria. Eu faço a parte musical e o Paulo Rogério Lopes cria um texto. É porque o que a gente faz é uma mistura de teatro e concerto para crianças. Essa foi a nossa ideia, né? É aí, ó. É o Sargento Pimenta. É, isso foi o vestido de Sargento Pimenta. Isso foi do ano passado. A orquestra é cênica, tá? Olha lá um violinista com chapeuzão. Tô vendo. Esse aqui também. A orquestra participa cênicamente. Atenção, tripulação. Emergindo das ondas sonoras, único, verdadeiro e insuperável, submarino amarelo. A orquestra participa cênica. Olha aqui. É edificível. É edificível, né? Maravilha. Essa coisa lúdica e com a interação do público, né? Eu acho que é fundamental isso. Olha que coisa maravilhosa. Lindo, lindo. Essa menina é uma cantora lírica, maravilhosa. Eles também, né? São cantores líricos, maravilhosos. Eles são dois atores sensacionais. Então a gente faz essa mistura de teatro com música. E é maravilhoso. A gente sempre faz música clássica. Fizemos esse ano, contamos a história de Mozart, a história de Beethoven, mas de vez em quando a gente abre pra música popular. E Beatles não podia faltar. Sem dúvida. Olha, aprendiz de maestro, a orquestra do Sargento Pimenta, no dia 7, agora, agora, de novembro, às 11 horas, na Sala São Paulo, aquele que o João Paulo falou pra gente, que fica na Praça Júlio Prestes, número 16. Nem sabia que tinha número ali. Lá nos Campos Elísios. Imagina, Sala São Paulo, por favor, no dia 7, sábado, às 11 horas, na Sala São Paulo. E o maestro João Maurício Galindo vai estar junto com o Juan Alba, Patrícia Gaspar e a sinfonieta Tuca Fortíssima. É isso mesmo. Obrigado, querido. Ah, adorei. Venha mais vezes. É, virei com prazer. Obrigado, João. Sucesso pra você e parabéns, viu? Obrigado. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega. Rock and roll. Maravilha. Obrigado, João.